Moradores de áreas de risco de oito estados do Nordeste participaram de treinamento simulado de situações de risco A ideia é capacitar a população a agir em períodos de chuva As pessoas são orientadas a partir do alerta de risco Os agentes da Defesa Civil avisam que é preciso sair do local o mais rápido possível O risco é de enxurradas e deslizamentos Em poucos minutos as pessoas são levadas para um ponto de segurança Idosos e crianças têm prioridade e recebem ajuda Uma pessoa ferida é socorrida Esta é apenas uma simulação Mas com a proximidade das chuvas que começam em junho Poderia ser uma situação real Aqui na região do Córrego da Bica, em Recife Nunca foi registrada nenhuma morte por causa das chuvas Mas como cerca de 500 famílias vivem numa área de risco A ideia é treinar a população sobre como agir numa situação de perigo Nós temos aí um público, as comunidades que moram em área de risco E o nosso grande objetivo é isso É preparar realmente a população para que a gente possa Num momento de desastre, num momento mais complexo Que é o que está por vir agora no Nordeste Com essas chuvas mais intensas que estão por acontecer A população saber exatamente quais os passos que devem ser dados Que devem evacuar, sair de áreas de risco Quando suas moradias estiverem ameaçadas Saberem exatamente para onde devem se deslocar Para se manter em segurança E para que a gente possa cada vez mais evitar os óbitos O nosso grande objetivo é evitar mortes Durante os períodos mais complexos de desastres Além de Pernambuco, neste fim de semana Oito estados da região Nordeste receberam os treinamentos Da defesa civil No ano passado, houve um desmoronamento Bem perto da casa de Daniela Esse treinamento que foi dado hoje Você fica mais tranquila? Mais orientação para a população? Fica mais orientada Tranquila não Porque sempre vai existir o medo Além da defesa civil Exército, Polícia Militar Cruz Vermelha e Corpo de Bombeiros Também participaram da simulação E uma palestra orientou os moradores A gente tem algumas formas de trabalhar Para ajudar vocês a diminuir o risco Mas vocês também tem que ajudar a gente Da defesa civil O que é importante um treinamento como esse? Porque para servir de alerta Pelo que a gente já passou O medo, o risco que a gente passou por aqui Da defesa de alerta